Bom, e nós vamos agora para a nossa primeira página, porque é um assunto que realmente está aí comovendo todo mundo, que é ainda, não é, os ecos dessa tragédia com o avião da Voipaz, que realmente acabou com a vida de 62 pessoas, ninguém sobreviveu à queda desse avião lá em Vinhedo, interior do estado de São Paulo. E assim, o que a gente estava comentando, isso desde o dia do acidente, que foi na sexta-feira aqui no nosso programa, é que depois que a tragédia acontece, começam a vir as histórias de cada um que estava lá dentro e que acabou perdendo a vida. E são coisas que vão comovendo a gente de uma tal forma que nem que você queira distrair sua cabeça, consolar seu coração, você não consegue. Foi pesado o final de semana, foi pesado desde sexta-feira, anteontem, sábado, os programas estavam, os telejornais, todo mundo pontuando isso, era o resgate dos corpos, eram os parentes, né, em desespero, muita dor, muito luto, gente, uma coisa que realmente pesada. Aí vem o Fantástico, inclusive, traz à tona a história da menininha, da Liz, de três anos, que o pai, separado da mãe, era a vez, claro, dele passar o dia dos pais com a menina. Então, ele pegou a menina e estava levando com ele, para eles passarem o dia dos pais juntos. E aí, realmente, infelizmente, eles perderam a vida juntos. E essa história de ter crianças no voo, mexeu ainda mais com o coração da gente, não tem jeito. Então, você viu a Apoliana Brita chorando, você viu a Sandy, acabada como mãe que é, a Apoliana também, chorando aí, César Trale, fazendo um depoimento emocionante. Faz um ano que ele perdeu a mãe, justamente em queda de helicóptero, se eu não me engano, se foi a mãe dele ou um avião de pequeno porte. Quer dizer, é uma coisa que mexe com o sentimento de todo mundo. E dia dos pais, no dia seguinte, no domingo, que foi exatamente uma data em que muita gente perdeu pai naquele voo. E são filhos que estão órfãos agora. Quer dizer, olha, gente, é tamanho, assim, de uma tragédia que não vai se esquecer. Tá aí, né? E é o maior amor da vida mesmo, gente. E a Areia, né, sucesso. É estranho uma criança gostar de uma música tão triste, né? E cantada, sucesso, com a Sandy e o Lucas Lima também. E ela gostava desse tipo de música. Vocês viram? A Liz cantando aí no carro com a mãe. Quer dizer, ela já era uma garotinha de uma sensibilidade mais apurada, realmente, né? E imagina a Sandy vendo um vídeo como esse. Pois ela viu, ela viu e reagiu. E vamos ver agora. Tá ali a mensagem que ela postou, assim que ela tomou conhecimento de tudo isso. E que diz o seguinte, muito, muito comovida com a história que apareceu no Fantástico da Pequena Liz, que gostava tanto de areia. E ela colocou o emoji do coração partido. Meu peito se esmaga só de pensar na dor dessa mãe. Que Deus conforte o coração da Adriana e de todos que perderam entes queridos nessa tragédia tão triste, disse a Sandy Leia, né? Sandy vai às lágrimas com a história da fã de três anos, vítima do acidente aéreo. dor, e muita dor, uma dor que nada, nada, não tem remédio pra esse tipo de dor de alma, né?